Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus, Pai do Senhor e Igreja, Pai Santo, Deus amado, eu abençoo no nome de Jesus Cristo e no poder do Seu sangue, todos os dizimistas e ofertantes da Tua obra, pedindo sobre as suas vidas, Deus, o derramar das janelas dos céus, as bênçãos sem medidas, prometidas na Tua palavra, peço que o Senhor abra as portas para abençoar todos que desejam abençoar Tua obra, que o Senhor honre atendendo o Senhor os votos e propósitos com a casa do Pai e abençoando todos que amam e oram por esta obra, é o que pedimos em nome de Jesus, amém. Obrigado irmã Netinha, amados, vamos abrir nossa palavra santa, em 1 Pedro, vamos fazer uma leitura, 1 Pedro capítulo 2, capítulo 1, vamos ler, 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 e 19, depois nós vamos ler logo do lado 2 Pedro, 2 Pedro, 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 e 10, aleluia, 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 e 19, olha o que é que a palavra diz, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado palavra linda, agora 1 Pedro 2, 9 e 10, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, vós que em outro tempo não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não te eis alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia, irmão que palavra, meu Deus, amados, a nossa campanha termina segunda-feira e nós vamos encerrar com um ato profético, vamos colocar na presença de Deus, tudo que você colocou no primeiro ato e quem quiser entrar nesse segundo ato, traga a sua causa para o altar de Deus, coloque na presença do Senhor, essa palavra aqui irmãos, ela está falando de paternidade e de compra, nós fomos filhos comprados e a palavra está dizendo que não foi com coisa corruptível, foi com precioso sangue de Jesus Cristo, você que é crente, que está aqui na igreja ou está em qualquer parte do Brasil do mundo, você foi pago por você, pela sua alma, pela sua salvação, um alto preço, diga assim, eu tenho valor, porque Jesus me comprou, antes a gente não valia nada, ninguém dava nada pela gente, antes a gente não tinha a maravilhosa luz, andávamos nas trevas, mas Jesus derramou seu sangue sobre nossas vidas, cobriu a nossa multidão de pecados, mudou nossas vidas e hoje temos valor e temos um título, filho e filha de Deus, é título que muita gente quer ter e não pode, os que praticam as religiões que não agradam a Deus, não tem esse título, reis, rainhas, primeiros ministros, presidentes, homens que se acham importantes, mulheres que se acham importantes, não tem o título que você tem, sabe por quê? Porque não passaram pelo processo da transformação, não aceitaram Jesus transformar suas vidas e a palavra vai dizer que somos sacerdócio real, você sabe o que quer dizer isso? Isso é forte, sacerdócio real, nós temos um rei que é sacerdote, Jesus, quando diz sacerdócio real está dizendo, você pertence ao sacerdócio de Jesus Cristo e Deus te fez sacerdote, antes você não era nada, mas agora tu és filho, és sacerdote, nação eleita, povo escolhido e separado por Jesus Cristo. muita gente não vive essa palavra, mas precisa viver, pessoas que às vezes congregam, estão na igreja, que leem a Bíblia, mas não recebem isso aí para eles, e eu me preocupo com isso porque eu já tive essa fase na minha vida de ser crente, mas não querer a paternidade de Deus, porque para ter a paternidade de Deus tem um preço a ser pago, e às vezes nós queremos as bênçãos, mas não queremos as leis, as normas, os preceitos de um Deus que dirige nossas vidas. Às vezes fica duro, porque tem que renunciar a certas coisas, para poder caminhar com Jesus Cristo, mas se somos sacerdócio real, nação santa, diz a palavra, se é nação santa, meu irmão, não é nação mundana, é nação santa, e a palavra diz, não vos conformeis com as coisas deste mundo. Agora tem uma vantagem, procura fazer o que Deus quer, porque Deus nunca leva você a sofrer os sofrimentos que o mundo impõe, não, Deus te leva a ter paz no seu coração, Deus te leva a viver em paz no mundo que está em trevas e está em guerra, paz no meio da tempestade, só Jesus dá, paz no meio da luta, só Jesus dá, coração que espera com paciência no Senhor, só Jesus dá. O que é que nós vamos fazer semana que vem? Vamos fazer o ato profeta de segunda-feira, encerramento da campanha no Vale da Benção, e vamos ficar o resto da semana até sexta, esperando com paciência no Senhor. Vamos ficar orando, e a nossa oração para Deus vai ser, Senhor, os nossos olhos estão postos em Ti. Lembra do salmista Davi, no Salmo 121? Ele disse o que? Eleva os meus olhos para os montes. Ele olhou para os montes, ele viu o que irmãos? Ele viu montes, que são rocha, que são pedra, cercando ele, pois ele estava na caverna de Adulão. Ele olhou para aqueles montes, ele disse, eu olho para todo canto aqui, e não vejo saída, porque tem grandes obstáculos à minha frente. Mas quando ele disse, mas o meu socorro vem do Senhor, ele estava olhando para o céu, o Senhor que fez os céus e a terra. Ele estava reconhecendo, que por maiores que fossem os obstáculos, representados por aqueles montes, o socorro dele vinha mais do alto. Daquele que fez os montes, daquele que é Deus dos montes, dos vales, é Deus de nossas vidas. O que leva o crente a ser um vitorioso é a fé. Quando você acende a sua fé, todo mundo olha para você e acha você bonito. Irmãos, quando a gente está cheio de problema, preste atenção se não é verdade isso. Sabe o que é que os outros vão dizer? É a áurea. É a áurea não, irmãos. A palavra de Deus diz, não extingais o Espírito Santo em você. Você apaga a luz do Espírito Santo. Quando você está triste, você passa pelas pessoas, parece que você nem existe, pastor. Já aconteceu demais para mim, eu passar, pessoas que me conhecem, nem olha para mim, mas parece que não me viu. Eu fico olhando. Mas tu não me viu, não? É porque está muito apagado. Acenda a tua fé. Porque aonde você passar, eles vão te ver. Porque aquele que acredita na vitória, já é mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Se você não acreditar no seu milagre, quem é que vai acreditar, meu irmão? Sabe por que os outros vão acreditar? Porque você diz, eu creio. Eu creio que Deus vai me dar o que eu estou pedindo. Eu creio que o Senhor vai colocar aqui na minha mão, aquilo que eu estou pedindo a Ele. É você que tem que acreditar. Pegue essas palavras que foram ditas aqui hoje. Assuma a sua filiação e a paternidade de Deus sobre a sua vida. A palavra de Deus diz assim. Se Deus nos deu Jesus Cristo. Jesus é o melhor de Deus. Deus nos deu Jesus quando nós éramos pecadores. Aí a palavra completa dizendo. Não nos dará muito mais estando nós com Ele. Ora, se Ele deu Jesus quando eu vivia no mundo de trevas, no mundo de pecado. Agora que eu confesso Jesus como meu Senhor. Será que Deus não vai fazer muito mais agora que me tem como filho e não mais como ímpio? Claro que sim. Nós temos que assumir isso. O crente vive da palavra. O crente se alimenta do que está escrito nesse livro santo. São essas palavras que você pega e segura. Me lembro de Thais quando chegou lá em casa. Triste. Falando que a audiência foi um fracasso. Pastor. Eu acho que estava todo mundo comprado ali. Todo mundo contra mim. Pastor. Chegou tristinha, chorando, revoltada. Porque ela sabia que tinha direito. Eu falei, Thais, melhor o final das coisas do que o princípio delas. Se preocupe não. O nosso Deus é Deus poderoso. Olha aí a sentença favorável. Sabe por quê? Porque quem manda aqui dentro no coração do juiz é Jeová. Ele é que manda. Ele manda assinar a seu favor e assina. Porque uma ordem dele não tem quem descumpra. A palavra diz que quando ele fala, a terra se derrete. Não se preocupe com isso. Eu fui para uma audiência de um juiz, irmão. Quando cheguei lá, eu tinha que pagar 50 mil reais. Eu falei, vou ter que vender minha negra. Meu Deus, não posso vender minha negra não. Acho que eu vou fugir. Vou virar cigano. E quando cheguei na audiência. Mas ele sabe que é brincadeira. Não vendo você por dinheiro nenhum, negra. Você é doido? Você é minha pérola, meu tesouro. Tem que ter lábio, viu, Davidson? Tem que ter. Cheguei na audiência lá. Olha a cabeça do juiz. Isso parecia um orelhão. Falei, meu Deus. Não vou dizer o nome dele, porque eu não sou doido. Aí cheguei lá, o advogado. O meu acusador. O meu acusador, eu. Minha advogada. Eu olhei para o juiz assim, aquela capa preta. Falei, Deus, aí dentro dessa capa tem um coração. E quem manda nesse coração aí, é o Senhor que manda. Revela para ele que eu sou inocente. E a pessoa estava pedindo direito trabalhista a mim, sem nunca ter trabalhado para mim. Era uma pessoa que a gente fazia favor para ele. Na primeira vez que ele abriu a boca e falou, o juiz disse logo a ele. Cuidado, então você sai daqui direto para a cadeia. Eu digo, eita, Jeová. Pega, 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 papai. Me deu uma alegria. Eu falei, o Espírito Santo já falou com o juiz. Resultado, ganhei a questão. E ele foi condenado a pagar ainda 1.800 reais das custas processuais. Que eu dispensei. A minha irmã, receba, papai. Digo, não. Você é um coitado. Pode dispensar, diga, eu não quero, não. Não quis. Minha irmã ficou revoltada porque eu não quis. Eu não quis usar o horário. Era para ela, né? Eu falei, não. Não vai receber nada. Essa é a minha irmã que está advogando de graça. Irmãos, na frente do juiz, na frente do perigo, na frente do obstáculo, na frente do abismo, no vale, na sombra, onde você estiver, no sol, no deserto, teu Deus é Deus presente. Pode te colocar na fornalha, na cova dos leões, teu Deus é Deus. Pode vir gigante, ele te ensina a derrubar o gigante. Meu Deus é Deus. Vamos, amor. Chega para cá. Vamos ficar de pé para a gente orar. Hoje tem um ensino muito bom aqui na igreja, hoje à noite, viu? Para quem quer aprender a palavra de Deus, a partir de sete horas, das dezenove horas. Um ensino maravilhoso. Venha, traga a sua Bíblia. Eu, se fosse você, trazia papel e caneta para escrever. Maravilhoso Pai e Santo Deus. Deus, tu és o Deus da providência. Deus, tu és o Deus que dá vitória a teu povo. E nós estamos numa campanha, Senhor, no vale da bênção. E nós sabemos, Pai, que existem irmãos e irmãs que estão no vale da angústia, no vale do medo, no vale das dívidas, no vale da incompreensão, no vale da discórdia, no vale da separação, no vale da vergonha. Mas, Pai, basta uma só palavra sua e este vale será transformado no vale da bênção, Deus. Abençoa teus filhos e filhas que estão conosco nesta campanha. Enche-os da tua santa presença. Enche-os do teu poder, Deus. Tudo é para a glória do teu santo nome. Abençoa todos que estão conosco nesta campanha, em todas as partes do mundo. É o que nós pedimos, meu Pai. E já agradecemos, porque sabemos que milagres e maravilhas vão acontecer na vida do teu povo, para a glória do teu santo nome. A igreja diz amém. Somos mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores. Nós vamos continuar vencendo pelo sangue de Jesus. Queridos, que a graça de Deus, o amor de Cristo, as maravilhas do Espírito Santo, seja sobre as nossas vidas, hoje e sempre. Só quem recebe a bênção, diga amém. Palmas para Jesus. Amém. Queridos do Youtube, irmãos, pão da vida à distância. Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus.